Galera bonita, aqui quem fala é Jado, sou o Félix, o Garotinho Quero mandar um salve a toda a galera aí que curta o canal Porto Gameplay Tamo juntos e misturados, vamos todo mundo baixar o CD do Garotinho mais estourado O melhor CD de Arrocha do Brasil É nóis, o Garotinho Mais uma do repertório novo do Garotinho Se despirme a alma, será que ela também te cita? Às vezes sua voz se desfaça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza sai da voz Certeza, eu tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transferar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza sai da voz Certeza, eu tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Chama seu Jorge